E Joinville vai começar a usar uma bactéria no combate à dengue. A expectativa é soltar os primeiros mosquitos ainda neste mês. O Evandro Cláudio tem as informações. O município no norte catarinense vai produzir mosquitos a Aedes aegypti infectados com a bactéria Volbachia para ajudar a combater a dengue na cidade. Essa bactéria está presente em 60% dos insetos da natureza e não causa danos aos humanos. Ela impede que os vírus da dengue, zika, chikungunya e febre amarela se desenvolvam nos insetos, contribuindo para reduzir as doenças. Os chamados volbitos serão liberados em Joinville e vão se reproduzir com os mosquitos a Aedes locais. Aos poucos, eles devem estabelecer uma nova população de mosquitos que não transmitem dengue e outras doenças. A expectativa é iniciar a soltura dos primeiros mosquitos infectados com a bactéria ainda em julho. O projeto não está em desenvolvimento somente em Joinville, mas também nas cidades de Londrina e Foz do Iguaçu, no Paraná. O método já foi implantado em cinco municípios de outros estados brasileiros. Desenvolvida na Austrália, atualmente essa técnica está presente em mais de 14 países. Na própria Austrália, houve uma redução de 96% nos casos de dengue registrados no país. Joinville é a primeira cidade catarinense, então, a estabelecer esse método de combate à dengue, usando uma bactéria. Para o Jornal Regional, Evandro Claudio.